Atores que se assumiram LGBT recentemente se tornaram grandes exemplos de autenticidade. Reinaldo Giannichini. O ator se assumiu Pan em 2020, e por ter tido a coragem de ser ele mesmo, passou a ser um exemplo a ser seguido. Nunca quis levantar nenhuma bandeira. Eu acredito na liberdade de cada um ser o que quiser. Não me encaixo em nenhuma definição. Se é preciso ter uma palavra para mim, então é Pan. Porque Pan é tudo. Marcos Pitombo. O galã da Globo tomou a corajosa decisão de se assumir gay em 2022 e virou um exemplo de coragem e autenticidade. O meu processo de descoberta veio junto com a carreira artística. Eu tive sempre acolhimento da minha família. É importante os pais amarem os filhos independentemente da projeção que fazem para eles. Ao compartilharem suas identidades de forma autêntica na mídia, esses atores têm um impacto poderoso, inspirando muitas pessoas a serem quem realmente são.